O jornal Cidade em Foco recebe hoje o doutor Ayres Furquim para fazer um bate-papo político com a gente a respeito do Estado político no Estado e no nosso país. Doutor, primeiramente, faz uma avaliação para a gente da disputa política que há no Estado de Goiás. Bem, o Estado de Goiás tem, até hoje, demonstrado que apenas a polarização das forças políticas já estabelecidas nas últimas eleições que disputam efetivamente. Tanto que Vanderlan Cardoso e Antônio Gomidi estão estagnados, a não ser efetivamente na última avaliação do Ibope, que ocorreu no dia 3, portanto há dois dias apenas, onde o Vanderlan teve um ligeiro aumento. Mas o governador Marconi mantém-se em primeiro lugar e o ex-governador Issa Rezende mantém-se em segundo lugar. Esta é uma tendência, nas pesquisas até agora, de que esta polarização permanecerá. Ou seja, nem o Vanderlan, nem o Antônio Gomidi, nesse momento, apresenta qualquer novidade no tipo de eleição que se apresenta ao Estado de Goiás. Bom, a nível de país agora, vamos falar entre os presidenciáveis. A disputa, até no entanto, no início, indicaria Dilma como disparado, Dilma, Aécio e Marina. Agora, recentemente, a gente teve uma surpresa que foi o crescimento da Marina nessas pesquisas. Como o senhor avalia o que está acontecendo agora? Na verdade, o fato novo é que a Marina aparece como candidata. Até então, ela era candidata a vice do ex-governador Eduardo Campos. Como ela já tem uma bagagem anterior e ela representa, com ou sem fundamento, algo de novo, ela trouxe novidades. Para a eleição no primeiro turno, ela está ainda um pouquinho atrás da presidente Dilma, mas na composição de forças para o segundo turno, ela se apresenta muito mais forte. Ao nível de campanha estabelecido hoje, Marina será eleita no segundo turno porque ela poderá, após as eleições do primeiro turno, aglutinar todas as forças de oposição. Isso implica que ela pode efetivamente ganhar as eleições. Então, o senhor acredita que a Marina pode ser a grande surpresa dessas eleições, levando, inclusive, as eleições para um segundo turno? Não, eu não acredito que ela seja surpresa. Ela é o fato novo. Por que ela é nova? Porque ela não era candidata à presidência da República. O candidato era Eduardo Campos. Quando houve a tragédia, a Marina assume a condição de candidata, restaura aqueles votos que ela teve até então na eleição passada, que não foram poucos, foram 20 milhões de votos, e com isso dá um fôlego novo a essa candidatura. Vale lembrar também, Júnior, que nos últimos dias, os números do governo Dilma têm se degringolado. Ou seja, percebe-se que a inflação está estagnada, ou seja, existe uma bolsa de reclusão, tanto é que começa a dizer agora que não tem como mais segurar o preço do gás e da gasolina. Tudo isso faz com que a população tende a caminhar em favor de Marina Silva. Bom, eu só deixo algum recado para os eleitores em geral. Na hora de votar, de ter uma certa conscientização, na hora de praticar o seu voto? Eu acho que o grande mote, o grande ponto de vista da eleição é trazer para o Brasil a ética, a seriedade e a responsabilidade. Se o eleitor buscar isso, com certeza teremos políticos muito mais sólidos na questão do trato da vida humana.